Daqui a pouco o Miguel vai chegar e o Roger não vai aguentar essa onda não. Vamos começar aqui. Cuidado, olha lá. Quando o Miguel chegar e tu não vai aguentar essa onda não. Tomara que daqui a pouco vai ficar vazio. Vai começar a cuspar. Vai, escorrega, Cauê. Vai, Cauê. Vai lá. Cuidado aí com a filha. Vai, vai, vai. Vai, senta aí.